Pedro na baliza, Primo, Geraldo, Luís Carlos, Bispo na defensiva, Macapol, Sousa, Jogor e Madrinha, ataque com Edson, Nidine, Nidine. Entre quatro jogadores, o Super Edson está em jogo e o muerto. Atenção, Edson, bula! É o gole do Passos! Atenção, Edson, bula! Atenção, Edson, bula! Atenção, Edson, bula! Amém. Amém. Amém.